Olá, tudo bem? Na última semana eu fiz um curso sobre cosmetologia capilar, onde eu falei sobre a ciência dos cabelos. Um curso completo, em que eu passo várias informações e também respondo várias questões. Durante o curso, eu uso vários vídeos para ilustrar todas as explicações que eu dou. E todos esses vídeos vieram de um excelente material que a L'Oreal fez há alguns anos atrás. É só você acompanhar esse vídeo que eu vou colocar agora. A pesquisa e os progressos constantes da ciência permitem compreender melhor as metamorfoses do cabelo. Desde as primeiras semanas de vida, a pele se transforma de maneira extraordinária. O epitélio, tecido da epiderme, e o conjuntivo, tecido da derme, transmitem permanentemente as mensagens que dão partida à fabricação dos folículos pilosos. Dentro da derme, os fibroblastos tecem uma rede de fibras de colágeno, a base conjuntiva que cerca o folículo. Os fibroblastos se aglomeram para criar a futura papila dérmica. O folículo piloso se aprofunda dentro da derme para atingir a hipoderme. É a partir do bulbo e da papila do folículo piloso que o cabelo vai se desenvolver. Os capilares sanguíneos aparecem através do entrelaçamento das fibras de colágeno. As glândulas sudoríparas produzem e infiltram o suor. Os nervos cercam o folículo com uma trama estreita. As glândulas sebáceas unidas ao folículo depositam aí seu sebo. Sob a base conjuntiva, a bainha epitelial externa e bainha epitelial interna, o cabelo é formado. Seu bulbo piloso une-se como um botão de pressão sobre a papila dérmica. É aqui que o tecido epitelial e o tecido conjuntivo fazem o intercâmbio de suas mensagens. Dentro do bulbo piloso sempre conectado à papila, um aglomerado de células se multiplicam e se diversificam. Algumas se carregam de melanina e constituem o corpo do cabelo, o córtex. Outras constroem a base epitelial interna. Outras, enfim, migram para o exterior para formar a base epitelial externa. Muito rapidamente, as células do córtex param de se multiplicar. Elas se alongam, perdem seu núcleo, se carregam de fibras de queratina para formar a haste capilar cujas células externas constituem as escamas. A fase de crescimento dura em média quatro anos. O cabelo cresce cerca de um centímetro por mês. É a fase anágena. Uma mensagem interrompe a atividade das células do bulbo. Elas param de se multiplicar. As células das bainhas epiteliais externa e interna se degeneram. O bulbo piloso perde seu volume. Apertado pela derme, ele é expulso para o alto e se desprende da papila. Pouco a pouco vai surgindo uma fina rede de fibras conjuntivas que vai se juntar ao processo anterior. É a fase catágena. Durante a fase de repouso de dois a três meses, o cabelo vai cair. Mas mensagens se trocam novamente. É a fase telógena. Depois de alguns meses, a comunicação se restabelece entre as células epiteliais do bulbo e as da papila. O folículo se reconstrói na direção da base, atravessando a fina rede de fibras que restaram no lugar. E uma nova fase anágena começa. A vida do cabelo é ritmada por uma série de ciclos em três fases. Anágena, catágena e telógena. O cabelo é flexível e muito resistente. Sua cutícula está constituída de três a dez espessuras de escamas de queratina e forma uma barreira protetora contra as agressões. Sob as escamas, é o córtex que dá ao cabelo suas principais propriedades. Elasticidade, resistência e permeabilidade. Nas células do córtex, os grãos de melanina responsáveis pela cor estão incluídos em uma queratina flexível, o cimento intercelular, que representa os dois terços do córtex. As células do córtex são constituídas de macrofibrilas. Cada macrofibrila é composta de microfibrila. As microfibrilas menores são formadas pelo conjunto de protofibrilas. cada protofibrila é um espiral de quatro cadeias de queratina. A queratina combina os átomos de 19 aminoácidos cujo enxofre tem papel importante na coesão dos cabelos. Pode acontecer que certos ciclos se encrespem, provocando turbulências no ciclo natural dos cabelos. A rede de fibras conjuntivas pode engrossar e endurecer. assim a bainha conjuntiva se torna rígida e impede o folículo de descer de novo totalmente. O crescimento é freado. O novo cabelo não apresentará as mesmas qualidades de vigor e espessura. se o endurecimento se intensifica, o desenvolvimento do folículo piloso é bloqueado. O cabelo se afina, se transforma em uma penugem para finalmente desaparecer. A beleza do cabelo depende do equilíbrio do couro cabeludo e particularmente da presença do filme hidrolipídico, constituído de sebo e de suor. Este filme ajuda a manter a elasticidade e resistência da pele. lubrifica o cabelo que fica flexível e brilhante. O filme hidrolipídico pode tornar-se excessivo quando um afluxo hormonal estimula fortemente a glândula sebácea. O sebo desliza então ao longo do cabelo e o torna pesado. Por vezes o couro cabeludo fica irritado. Quando o filme hidrolipídico é quase inexistente, o couro cabeludo resseca. Menos protegidos, os cabelos se estragam, se embaraçam e tornam-se opacos. Outros elementos podem deteriorar o cabelo em maior profundidade. O cimento intercelular que mantém a coesão das escamas então se degrada. O cabelo é fragilizado, perde sua elasticidade e quebra mais facilmente. A boa saúde dos cabelos depende também do bom funcionamento do couro cabeludo e sua epiderme que se renova constantemente. As células da epiderme migram da camada basal até a camada córnea na superfície. Durante os 15 dias desta migração as células se transformam em células queratinizadas, achatadas e sem núcleo. Na camada córnea as células são envolvidas por cimento intercelular. Assim que ele se desintegra as células se desprendem. É a descamação invisível normal. O couro cabeludo pode tornar-se anormalmente sensível. Por razões internas ou externas as terminações nervosas reagem e provocam comichões. Os capilares sanguíneos dilatados dão uma cor rosada à pele. O cimento intercelular desidratado ocasiona uma descamação excessiva das células córneas da superfície. O couro cabeludo pode apresentar caspas. Um excesso de micro-organismos naturalmente presentes sobre o couro cabeludo provoca um desequilíbrio da epiderme. As células vasais se irritam e se renovam aceleradamente. elas chegam agrupadas e incompletas à superfície do couro cabeludo. São as caspas. O cabelo pode tomar todas as formas. A superfície Dentro do córtex, as protofibrilas alinhadas no sentido do comprimento do cabelo são compostas de duas vezes duas cadeias de queratina presas no cimento intercelular. A coesão deste conjunto é assegurada por ligações ou pontes entre os átomos de queratina. É isto que dá ao cabelo sua força e sua resistência. A ruptura momentânea ou definitiva de certas pontes provoca a transformação da forma do cabelo. As pontes mais fracas, hidrógenas ou salinas, podem ser rompidas simplesmente pela água ou pela umidade. Quando damos uma forma aos cabelos secando-os com o secador, estas pontes se reconstituem para manter a forma dada momentaneamente. Em suma, outras pontes mais fortes tendem a levar os cabelos à sua forma inicial. São as pontes desulfuradas. Essas pontes desulfuradas mais sólidas ligam entre elas as cadeias de queratina e ligam as cadeias ao cimento intercelular. A água não pode rompê-las. Os redutores provocam a separação das cadeias e do cimento que os envolve. As cadeias queratinizadas tomam então uma posição diferente. Os oxidantes soltam de novo as pontes desulfuradas ao cimento intercelular e fixam os cabelos uma nova forma. Isto é o princípio da forma durável e do relaxamento. Ao cabelo se pode dar todas as cores. Os pigmentos de melanina dão a cor dos cabelos. Sem pigmentos, eles são transparentes. Estes são os cabelos brancos. Os pigmentos de melanina são produzidos dentro do bulbo piloso pelos melanócitos. Dentro dos melanócitos, uma molécula, a tirosina, sob influência da tirosinase e de uma série de oxidações, se transforma em melanina. A melanina se concentra em pigmentos granulosos, as eomelaninas, responsáveis pelas cores escuras, e em pigmentos difusos, as feomelaninas, responsáveis pelas cores claras. Esses pigmentos se difundem dentro das células do córtex. Logo assim que a atividade da tirosinase cessa, não há mais produção de melanina. Os cabelos brancos aparecem. Os pigmentos são parcialmente destruídos pelo oxigênio do ar. Essa oxidação é favorecida pelo sol, o calor e a umidade. É o clareamento natural da cor dos cabelos. Pode-se controlar o clareamento dos cabelos, provocando uma oxidação. Os pigmentos desaparecem progressivamente. Os cabelos se descolorem e passam por diferentes etapas. A descoloração não é o único processo que modifica duravelmente a cor dos cabelos. A coloração de oxidação permite colorir mais claro ou mais escuro. A ação da amônia e de um oxidante libera o oxigênio. O cabelo clareia. Ao mesmo tempo, a formação de corantes no interior da estrutura do cabelo o colore. A coloração de oxidação permite também, sem mudar a cor dos cabelos, trazê-lo em reflexos sutis ou intensos. Nada é mais natural e familiar que o cabelo. Entretanto, é somente através de um conhecimento aprofundado de sua vida, de suas metamorfoses, que trazemos toda a beleza que ele pode oferecer. Versão Brasileira Áudio News A CIDADE NO BRASIL E aí, gostou do vídeo? Aprendeu bastante coisa nova? Então clica aqui embaixo em gostei. E se você tiver qualquer dúvida, é só escrever nos comentários que eu respondo pra você. Terça-feira que vem tem mais conteúdo sobre cosméticos. Um abraço e até o próximo vídeo. Durante o curso eu tirei várias dúvidas dos participantes. E grande parte delas eu já gravei vídeo aqui no canal. Então clica nessa playlist e confere tudo que tem aqui sobre cabelos. E pra você não perder os novos conteúdos que virão, é só você clicar aqui, se inscrever no canal e ativar esse sininho que tem do lado. E aí E aí E aí E aí E aí